Ô safadão, safadão, tem umas negras de ointu doido, bora pra festa, bora Cuida, bora pra festa, tem umas negras de ointu lá doido, de oinho ó, tá de ointu Ah doido, foi mal então, não sabia que tu tinha compromisso não doido, tô sabendo agora Oxe, não doido, quero ver tu trair ninguém não doido, agora vou dizer com a tu, é dia 18, dia 18 de março também que vem, tu vai tá aqui em custódia, a mulherada ó, tudo esperando tu doido, tu tá casado, pô, eu posso fazer mais nada Oxe doido, tu não tava casado, doido, agora é doido mesmo, disseram que o nome dela é Joana Santinha, como é o nome dela, fala aí Escuta safadão, tu quer que eu leve alguma coisa pra tu lá no palco, alguma bebida, tu quer o que, diga aí pra nós Mas tá beleza, deixa com nós, dia 18 nós tamo lá, e a galera que vai só vai compartilhar esse vídeo, a galera que vai, beleza, a galera que vai pra festa vai compartilhar esse vídeo Vamos ver aí safadão, tamo junto, dia 18 Fala meu parceiro, aqui é Wesley Safadão e eu tô aqui pra te mandar um abraço Se quer um cara gente boa demais, super talentoso e, enfim, fico muito feliz em poder tá aqui pra te desejar boa sorte aí, Deus te abençoe e muito sucesso pra você, valeu Oxe, que nada, doido, que nada, obrigado tudo, falou, dia 18 nós se encontra, falou Tamo junto, obrigado aí pelo recado Ah, 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 ah